Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gustavo já botou a pipa no alto, galera. Fala galerinha, minha pipa tá ali já. Deixa eu pregar ali, galera. Tem umas pipinhas ali em cima. E ó. Minha pipinha tá aí, uma verdinha, galera. A pipa do Gustavo já tá ali. Tem umas pipas ali, galera, ó. Acho que hoje vai dar bom, galera. Então fica aí na sequência. Só falta o vento firmar, galera. Pra lá, pra baixo, ó. É. Porque pra cá não vai dar muito bom se ficar pra cá, não. Mas se firmar pra lá, vai ficar toque. Dá pra eles virem arrastar, galera. Obrigado. Tem umas lá atrás já também? Ah, tem umas pra cá sim, ó. Tem lá atrás. É, tá longe. Tem umas pra aí. Se tudo der certo, me grava aí. Se tudo der certo, galera, já vou lançar o Cafifão hoje. É isso aí, galera. Já vou lançar o Cafifão porrela. Já batemos 300 inscritos, então já vai pro... Já vai pro real. Já vai pro real, galera. Então fica aí na sequência, galera. Aí, galera. Tá subindo uma pipa ali, ó. O do Gustavo tá aqui. Essa verdinha aqui. Vai atrás dela, galera. Vai atrás dela, galera. Aí, galera. Se tiver vazando algum som aí, não é nosso não, galera. Pessoal curtindo o Domingão aí. É o ambiente, galera. É isso aí, galera. Tá indo já em cima dela, ó. O vento ainda não firmou, não, galera. Não tá muito firme, não. Tá mau vácuo ali. Mas... O braio vai firmar. Tem uma parede aqui que me atrapalha, galera. Pô, é demais aqui, galera. Vou tentar pegar ele ali agora, galera. Tem um monte de casa na frente e tal. E ele tá ali embaixo. Então fica meio difícil. Eita. Acho que eu tô vendo a linha dele. Tá sem força, galera. Agora vai. Ai, só bateu. Já foi, galera. Eita! Bateu na parede! Na parede! Foi embora, ó. Cortei aqui, ó. Puxando, galera. A ponta da linha aqui. Caraca, aqui, ó. Pegou? Peguei. Aí, vira pra mim. Dei um puxão, galera. Aqui, galera. Que arrebentou ali na minha mão. Fica na sequência que eu vou dar um nó aqui. Aí, galerinha. Já dei um nó. Mais um nó pra conta, né, cabelo? Mais um nó pra conta, galera. Mais um nozinho, galera. Mas que puxão que eu dei ali, cabelo. Que puxão. Que puxão, galera. Isso vale um like e uma inscrição, não vai não? Vai, galera. Se você for de paraquetes aí, ó. Já se inscreve no canal. É isso aí. Porque aqui tem relo. Sempre tá tendo relo, né, cabelo? Sempre tá tendo relo. E breve terá mais e mais. Tem conteúdo diferente e bom também, né? É isso aí. Então, galera. Agora eu vou arrear essa pipa aqui. Porque eu prometi Os inscritos aí que eu ia... Colocar a cafifa. Colocar o cafifão Quando eu bati esses 300 inscritos, né, cabelo? É isso aí. Vou botar pro relo. Então eu vou arranhar aqui E vou botar a cafifa, galera. Fica na sequência aí. Aí, galerinha. Vou jogar a cafifa pro alto De bambu ambua. Você que não viu o vídeo dela Tá lá no canal, galera. É isso aí, galera. Vou deixar aqui a tubilinha dela passando aqui. Você deixa carregando E depois vê lá. É isso aí, galera. Vai lá. Ficou top o vídeo. Ficou top, né, velho? Ficou top. E hoje o ventinho tá bom? Me agarrou aqui, né? Agarrou? Agarrou pra caidinho. Sim. Agora vai, agora vai. Agora vai. E o ventinho hoje tá... Tá bonzinho? Ela vai subir melhor. Não tá tão forte, não, mas... Tá melhor do que naquele dia do dia. Tá melhor do que o dia que tu botou a aula. E ó, galera. E aí, tá agarrando aqui, galera. É que sempre agarra, galera. A gente tá agarrando aqui. Vamos ver como que ela fica no vento mais forte. Acha ela é muito bonita, galera. Detalhe, galera. A gente nunca soltou o cachorro, não. A gente nunca soltou o cachorro. Não, só a primeira vez que a gente soltou foi quando apresentou a ela. Só naquela gravação, né? É. Agora é a prática, galera. Na prova de fogo ganhando relo, galera. Agora é... Nunca tirei relo de cafifa, galera. Primeira vez. Será que é? Fica na sequência aí. Fica na sequência aí. Aí, galera. Gustavo tá querendo ir naquela pipa ali, ó. A gente tá com a pipa ali. Botaram outra ali, galera. Vou tentar arrastar ela aqui. O pessoal daqui de cima não quer me arrastar? Bota ali. Tem uma chupinha ali, galera. Não quer me arrastar, não. Quer vir, não. Então, botaram outra ali, galera. Vou tentar ir ali. Vamos ver como é que esse cafifão aqui... Se vira no relo, galera. Vamos ver. Nunca tirei relo, não, galera. Tá até difícil... Tá até difícil pra mim buscar, galera. É difícil de ir pra aquele lado ali com ela, né? É porque eu tô indo contra o vento. Entendeu? Aham. Ela vai um pouco pro lado e sobe. Vai um pouco... Mas ela não dá nenhuma atentidade, não dá. A raia... Quando eu solto a raia, galera... Eu vou soltar a raia aqui no canal pra vocês verem. É muito diferente. É diferente, né? A raia é diferente. Pelo menos é o que eu acho, né? Ó. O moleque dali deve tá duro pra cortar a perna com a pipa. Pro relo com a cafifão. Tá na sequência aí, galera. Aí, galera, estancou ali. Eu tava arrastando estancou, galera. Vamos ver se vai botar aí de novo. Vamos ver. Tá na sequência aí. Aí, galera, tá vindo uma pipa arrastar o Gustavo aqui, ó. Milagre, galera. Milagre. Cafifão tá com fome, galera. Se alimenta de relo, ele. Com fome. Ai, pensei que tinha pegado. Pensei também. Tô de menos, galera. Quase. Tá vindo pra cima, ó. Poxa, viu? Você que ia pegar. Tava de menos. Aí, galera, tô dando mó mole pra ele. Pra ver se ele vem. Tô vindo de cabrecho pra ele, galera. Parece que ele vai querer vindo. Por isso que tá vindo, né? Tá vindo. Acho que agora vai, hein, galera. É que eu não tô conseguindo saber controlar muito bem, galera. Ela é difícil, pô. Ela tá querendo voltar. Eu tô indo contra o vento, galera? Ela tá querendo voltar. Agora vai, hein. Entra. Entra. Grudou, galera. Ih, rapaz. Tem que puxar agora. Caraca. Alô, galera. Meu Deus. Ih, perdeu o nosso cabelo. Ih, caraca. Ih, caraca, mano. Olha lá. Traz o que eu trago? Saiu lá. Eita, caiu na casa do vizinho ali. Meu Deus do céu. Ih, acho que não vai vir não, galera. Tá vindo. Grudou ali, galera. Grudou ali. Poxa, vida. Acho que até rasgou. A gente não gosta de agarrar pipa. Olha lá. Já era, galera. Já era, galera. Virei caminho. Poxa, vida. Perdeu uma pipa. Mas quase. Isso daí foi o fim do cafifão, galera. Poxa. Foi o fim do cafifão. Eu já não sabia... Eu não tava conseguindo controlar direito. E tava indo contra o vento, né? Contra o vento. Várias vezes eu tentei descer com ele na linha do cara, mas não pegou. Aí quando pegou, foi na rabiola, galera. Não pegou na linha, não. Mas vamos botar mais pipa, né? Ah, vamos botar mais, ó. Vamos botar na sequência aí. Aí, galera. Tô tentando botar outra aqui. Mas o vento tá fraco, né? Tá. Vou botar essa aqui, galera. Eu que fiz também, né, Cam? É isso aí, galera. Vamos botar no alto. Vamos bater um ventinho aqui, galera. Fica na sequência aí. Então, galera, a gente vai terminar por aqui. É isso aí, galera. Porque as pipinhas que tá ali, ó. Não quer me arrastar não, galera. Tá ali, ó, galera. Somba que teve coragem de arrastar com a FIFA. Mas foi o tosa que vocês viram aí, ó. É. Com tosa feio, horrível, né? Isso tudo é ruim, galera. Pipa agarrou ali, não quis sair mais, galera. E não tá mais subindo pipa, galera. Não tá mais subindo pipa. Tem até umas pipinhas lá embaixo, só que não tá fraco. Sem avan não vai vir. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se inscreve no canal se você for de paraquedos ainda não inscritos. Se inscreve aí. Que o breve... Vai ter mais vídeos melhores, né, Camila? O breve terá vídeos melhores, galera. A gente tá, galera, só... Se programando só pra melhorar os vídeos, né, Camila? É, isso aí, galera. Pra trazer o melhor pra vocês aí, galera. Então valeu. Vamos, Camila? Vamos. Vamos! Vamos! Vamos!